Uma reportagem do jornal Hoje, da última quinta-feira, movimentou as redes sociais, principalmente pela reação de Sandra Nemberg, que ficou chocada com a situação. Sem saber que estava sendo filmado, o oftalmologista Júlio César Leão ofendeu o jornalista Renner Feitosa, ao ser questionado quando operaria uma paciente que espera pela cirurgia de catarata há mais de um ano e meio. O médico disse, que dia que eu vou operar ela? O dia que eu quiser, sacou? Ele tem uma clínica em Intubiara, Goiás. Com um espanto, Sandra Nemberg perguntou para seu colega de bancada, eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Em seguida, leu em tom de ironia a resposta do médico, abre aspas, por telefone o médico Júlio César Leão negou ter dito o que a gente acabou de ouvir, mas você ouviu também, né Doni? Que situação, né? Tchau, tchau.